Então vamos tentar... Vamos tentar agora, hein? Bom dia, dia! Boa tarde, tarde! Está no ar mais um TV Cocoricó! Juntos ao Vivo! Por quê? Por quê? Por quê vocês falaram isso Juntos ao Vivo? Você é que mandou! Você é melhor! Ai, 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 é mesmo, Júlio! Como é mesmo? É, você falou, falem juntos ao Vivo! Mas eu falei pra eles falarem Ao mesmo tempo! Não pra eles falarem a palavra juntos! Entendeu? Pois é, pois é! Então, pessoal, depois que eu falar TV Cocoricó, o que vocês precisam Falar é só ao Vivo, está bem? Sim, sim, sim! Então vamos lá! Muito bem! Está no ar mais um TV Cocoricó! É só ao Vivo! 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 Tchau! 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 Tchau!